Olá, boa noite. Me chamo Wagner Santos. Atualmente moro na Bahia. Só que a história que vou contar para vocês aconteceu quando ainda morava na minha cidade de Natal. Uma cidade do interior chamada de Bicaraí. O meu pai era dono de algumas carretas, dessas de levar grandes cargas. E desde quando eu era criança que ele sempre trabalhou com isso. Quando fiquei moço consegui tirar a minha CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. E comecei a fazer algumas viagens em uma das carretas do meu pai. Inclusive hoje, nesta mesma hora em que estou relatando a minha história, estou de viagem para Recife. A estrada acaba se tornando a sua casa. Pois acabei continuando com o negócio da família. Bom, quando cheguei no local, carreguei o caminhão. E esperei a nota da empresa para sair. E quando a nota saiu, peguei a estrada novamente. Carregava soja do Mato Grosso com destino para o Rio de Janeiro. Cheguei no posto para reabastecer a carreta. E perguntei para o frentista. Você sabe onde fica a BR-116? Ele disse que sabia, mas me aconselhou a não passar por lá durante a noite. Pois o risco de assalto e aparições eram muito frequentes naquela região. Mas eu estava querendo descarregar logo para chegar na minha casa. Então o frentista disse assim. Tu vai pegar e seguir reto. Tu vai ver duas curvas. Uma para a esquerda escrito BR-116. E a outra vai estar escrito retorno a 120 metros à frente. Eu peguei e fui mesmo sabendo que iria passar a noite toda na estrada. Bom, passando pela BR-116, eu vi um vulto negro enorme passando no meio de algumas árvores. Eu com muito medo de ser um ladrão andando por ali, ou um jumento, apenas acelerei. Quando cheguei no descido, a carreta foi rápida demais. E lá na frente estava a mesma criatura, que tinha visto momentos antes. A carreta que estava dirigindo era um Volvo FH 440, chipado para 520. Pois bem, voltando à história. O farol da carreta estava no máximo. E quando estava chegando perto da criatura, vi de longe que era um lobisomem. Ele me viu chegando e abriu as mãos. E vi suas garras, que eram enormes. Já me preparando, eu previ que ele iria arranhar a lataria do meu caminhão. Furar os pneus ou até rasgar a lona. E ficar preso nos ganchos que prendem a lona. Então passei buzinando por aquilo. A minha buzina é da Volvo FH 540. Uma das buzinas mais altas. Logo o bicho pulou para cima da carreta. E ficou pendurado no degrau do lado de fora do carona. O vidro do meu caminhão é vidro elétrico. E como não sou burro, não abaixei o vidro. Pois gosto de dirigir com o ar-condicionado ligado. Com os vidros abaixados, ele estava pendurado no degrau da carreta do lado do carona. Então comecei a ir em zigue-zague buzinando. E a coisa não aguentando o barulho. E o caminhão em zigue-zague acabou caindo na estrada. E vi pelo retrovisor do lado do carona, o lobisomem caindo. E os pneus da carreta passando por cima dele. Cheguei no local para descarregar e falei o que tinha acontecido comigo. E o homem que ia receber a mercadoria, falou assim para mim. Cara, eu acredito em você. Pois você não é o único a falar que já viu essa criatura. Então descarreguei o caminhão e fui rumo para a minha casa. Depois tive outras experiências sobrenaturais. Mas nunca passei pelo mesmo daquela noite. Esse foi o meu relato. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Acho que essa é uma de muitas histórias esquecidas pelo tempo. Imagine quantos causos, assombros, que já tenham ocorrido por aí e que nunca foram relatados. Acho louvável seu trabalho, Sam. Que busca narrar e mostrar os fatos. Sejam esses recentes, ou que tenham acontecido há mais de 50 anos. Essas histórias que vim trazer aqui tem mais de 70 anos. São vários relatos de conhecidos e desconhecidos. Que aqui tentarei eternizá-las no tempo. Mas antes de contar esse caos, eu quero me apresentar. Boa noite, caros ouvintes do canal Relatos do Sam. Quero que me chamem de Duarte, o meu sobrenome. Sou um policial militar aqui do Ceará. Quero deixar o nome da minha cidade no anonimato. Porém, sei que os mais antigos irão saber de qual região eu sou. Pois darei detalhes nesse relato. Mas o caos que irei contar aconteceu por todo o Ceará. Desde a Juazeiro do Norte até Fortaleza. Muitas são as histórias dessa criatura. E tive o prazer de ouvi-las dos mais antigos. Meus avós foram os primeiros a relatar seus causos e assombros. E eu acredito e reafirmo que essas coisas são reais. Pois quando ouvi falar de lobisomem não fui assistindo filmes. Foram meus parentes que me contaram. Não como lobisomem. Mas como gente que virava bicho. Eu venho de uma família muito humilde aqui do Ceará. Segundo a minha mãe somos naturais do sertão de Juazeiro. Mas foram anos vivendo como nômades. Sempre mudando de lugar e de estadia. Onde a minha família passava a gente morava. Mas passamos boa parte da vida residindo entre a cidade de Juazeiro e Missão Velha. Meus pais quando tiveram seus filhos. Resolveram parar onde morava boa parte da família. Que fica entre os dois municípios. E foi lá na casa da minha avó que ouviu os primeiros casos de lobisomem. E foi quando presenciei um lobisomem pela primeira vez. Eu já devia ter em torno dos meus nove anos. Muito novo, já ajudava o meu avô com a lida diária no seu roçado. Não ia para ajudar de fato. Ia porque gostava de acordar cedo. E ficar naquele meio de mato brincando. Meu avô e meu pai era quem fazia todo o trabalho braçal. Mas depois, quando mais velho, comecei a ajudar. A gente sempre acordava antes das quatro horas. Para sair de casa às quatro em ponto. Meu avô estralava uns ovos e colocava com farinha. A nossa merenda. E sempre passava pela casa do meu pai para a gente ir ao roçado. O caminho que a gente percorria era sempre o mesmo. Passava entre algumas propriedades. Onde tinha apenas um estradinho de chão. Mas que em algumas partes eram cheias de mato. Também tinha que passar por dois matapurro. Depois que a gente chegava na vazante, era só subir que já chegava onde era o roçado do meu avô. Porém, foram muitas as experiências que tivemos andando por ali. Certa vez, já começando o amanhecer, um certo homem cruzou o nosso caminho na estrada. Esse homem estava vestido com roupas casuais. E era bem comunicativo. O homem passou pela gente e deu um bom dia. Mas meu pai, e muito menos o meu avô, responderam aquele bom dia. Ainda disse que o homem tinha falado com eles. Mas quando me virei para apontar onde aquele homem estava, não tinha ninguém ali. Aquele sujeito simplesmente sumiu. E meu avô explicou que aquilo era uma visagem que tinha naquela estrada. E que eu nunca respondesse as palavras de um espírito. Pois esse poderia me seguir. Aquilo, obviamente, me deixou muito assustado. Mas nem chegava aos pés do dia que cruzamos o caminho de um lobisomem. Em uma outra vez ainda de madrugada, passamos por uma coisa ainda mais cabulosa. Estava na garupa da bicicleta do meu pai. E meu avô estava do nosso lado conversando. Mas em dado ponto do caminho, ouvimos um urro alto e bem estranho. Que vinha logo do nosso lado. Meu pai e meu avô pararam na mesma hora. E os dois puxaram da cintura um rabo de galo. Lembro que meu avô pegou o facão e pôs na testa. Andou por alguns metros. Depois falou assim para o meu pai. É aquele boi das terras do Severino. Ele fica assim toda vez que vê gente desconhecida. Mas nem ele e nem meu pai soltaram seus rabos de galo. E a coisa só no mato acompanhando a gente lado a lado. De vez em quando soltando meio que urros. Só que mais baixo. Eu não tive medo, pois pensei que era um boi. E a coisa acompanhou a gente até o pé da cerca. Que foi quando começou a amanhecer. Então o bicho correu e se embriou nas terras do Severino. Só então que meu pai e meu avô guardaram seus facões. Eu como era criança, até esqueci daquele fato. Apesar de ainda pensar ser um boi. Mas quando a gente voltou para casa ao meio dia. Notei a apreensão dos adultos. Falando que ele tinha voltado. Minha avó era mais assustada. E ela tinha motivos para isso. Meus pais também estavam apreensivos. Mas nada ocorreu. Nem de dia. E muito menos de noite. Mas tempos depois veio um homem chamado Aristides. Um andarilho maltrapilho que estava sempre andando por aquelas bandas. Às vezes sumia por meses. Mas estava sempre por perto. E foi então que eu vi o primeiro. Dos muitos causos de um lobisomem. Esse Aristides só pode ser muito doido. Família rica. Homem estudado. Devia estar na capital trabalhando. E ganhando só o dinheiro no mole. Deve ter ficado doido depois de tanto estudar. Esse daí é só Deus na causa. Mas cada um com seu cada qual. Disse meu avô quando o homem veio na sua casa para pedir comida. O Aristides era bem moreno como eu. Mas tinha uns olhos engateados e bem azulados. Dizia a minha família que ele era muito rico. Tinha até faculdade. E era casado. Coisa que não era bem comum para aquele tempo. Pois como disse. Venham de uma época muito humilde. Geladeira. Televisão. E até água encanada. Eram luxos que não podíamos ter. Muito menos energia elétrica. Mas Aristides tinha tudo isso. E ainda assim desandou no mundo. E ficou vivendo que nem mendigo. Mas tinha um porquê para ele fazer isso. Dizia meus parentes que era ele quem que virava bicho ali na região. Corria pelas encruzilhadas soltando urros e devorando os animais. Esse bicho que todo mundo dizia que ele virava não atacava ninguém. Só assombrava quem cruzava o seu caminho. Mas mesmo assim nenhuma pessoa confiava. Uma vez minha tia me contou que já era assim muito tarde. Estava com calor porque o tempo estava abafado. E no meio da noite começou a cair uma forte chuva. Ela correu para tirar as roupas do varal. Mas assim que abriu a porta da cozinha. Ela viu um bicho de quatro. E parado bem na sua porta. Como se estivesse fugindo da chuva. A coisa olhou para ela. E então correu. Ela só deu um grito e trancou a porta. Pois aquilo não era o Sansão. Seu cachorro. Pois parecia mistura de gente. Com um porco. E claro. Pouco depois o Aristides apareceu naquela região. Levando as pessoas a suspeitarem ainda mais daquele homem. Outra vez foi a minha avó. Tinha ido tirar o terço na missa. E vinha para casa com sua sogra. E isso ela ainda era muito nova. Minha avó diz que no meio da estrada. Elas viram aquelas duas bilas avermelhadas. E um fedor te doeu o nariz. O bichão rouxou e passou entre as duas correndo. Ainda puxou ela pela mão. Quebrando seu terço de santo expedito que a mesma carregava. Ela e sua sogra partiram no rumo da casa do meu avô. E o bicho ainda veio correndo atrás delas. Mas elas já estavam em casa seguras. Só viram o bichão preto correndo. E levantando poeira na estrada. Meu pai também viu a mesma criatura. Ele contava que era uma noite de lua cheia. Quando vinha retornando da casa do seu compadre. Depois de jogar baralho. Nessa noite ele havia tomado umas. Mas dizia que estava sóbrio. E bem da cabeça. Meu pai disse que avistou um cachorrão no pé da cerca olhando para ele. O cão era todo preto. E muito peludo. Parecia até vestido com a pele de animal. Mas a coisa desandou de vez. Quando ele chegou mais perto do bicho. E ele ficou em pé. E urrou que nem um porco para ele. O meu pai nem quis ficar ali para ver o que o bicho iria fazer. Apenas pegou a sua sacola de coisas. Recorreu para sua casa. E não sabe dizer se o bicho o seguiu ou não. Pois o medo foi tanto que ele nem olhou para trás. Mas disse que ouviu a passada logo atrás dele. E um cansaço muito alto. Fora esses, tiveram mais causos desse bicho. Minha vizinha o viu deitada em uma clareira. Um amigo do meu avô passou do lado do bicho. E o lobisomem não fez nada com ele. E teve um conhecido nosso que também levou a carreira dessa coisa. Porém a mais marcante e impressionante dessas histórias foi a minha. Onde eu descobriu o segredo do lobisomem. E nem sei se posso dizer assim. Já que até hoje não sei quem que virava bicho. Isso aconteceu não faz muito tempo. Tinha ido para a capital fazer o taf da polícia. E fiquei lá por mais alguns meses. Até o fim das provas para ser policial. E de lá voltei para o pequeno interior onde morava. Já podia me considerar um policial. Mas que ainda não estava exercendo a profissão. Cheguei em casa e foi aquela comemoração. A gente comemorou bastante e conversou também. E soube que o tal bicho estava aparecendo por ali. E que Aristides estava pela região. Bom, os dias se passaram e não escutava nada nas noites. E nem andando por aí cheguei a ver. Mas é aquilo que dizem. Quando você quer que aconteça, nada acontece. Mas quando não quer, aí acontece. E foi esse o meu caso. Não lembro a data certa e nem a hora que era. Mas sei que vinha da casa de um conhecido. Na estrada vi de longe uma pessoa muito rápido se aproximando. Fui para de trás de uma árvore e puxei o 38. Mas quando vi quem era, guardei o cospefogo. E era Aristides, assombrado e todo avoroçado. O que houve, homem? Está correndo de quê? Perguntei. E ele perguntou quem que eu era. E diz que era neto do velho Inácio. E então Aristides se pôs a falar. Então bora subir nessa árvore, porque tem um bicho vindo atrás de mim. A gente andou um pouco pela mata e subimos num pé de cajueiro, que não demorou nada e ouviu uns passos pesados pisando naquele chão de areia, junto de um cansaço muito alto. Está vendo aí? É um bicho que quer me pegar faz é tempo. Disse Aristides, enquanto a coisa ia longe. Mas que ainda voltou pela mesma estrada e logo depois sumiu. Perguntei para ele quem que era o bicho e por que estava atrás dele. Só que Aristides começou a misturar coisa com coisa. E nem entendi direito o que ele tinha falado. Mas era algo relacionado a matrimônio e também com bruxaria. Ali fiquei um bom pedaço até achar que era seguro. Desci e puxei o 38 da cintura. E fui seguindo para minha casa tranquilamente. Deixando Aristides sozinho naquela árvore. Mas tudo terminou bem. Para mim e para ele. Depois que viu Aristides e o bicho no mesmo lugar, soube que ele não era um lobisomem. E contei para meus parentes que não era o Aristides quem virava bicho. Mas sim uma outra pessoa. Mas quem? E isso até hoje ninguém sabe. Alguns anos atrás, conversando com um amigo, descobri que na cidade dele, tinha gente que virava bicho também. E no lugar também tinha um andarelho chamado Aristides. Sendo que todos suspeitavam que ele era que virava fera. Mas sabia que ele não era um lobisomem coisa nenhuma. Era alguém que corria atrás do pobre homem. Fazendo com que ele pegasse a culpa no lugar. Mas quem? E por que? E isso ninguém sabe até hoje. Boa noite. Olá a todos que acompanham o canal Relaxo do Sam. Eu me chamo Maria Inês. Quero contar uma história que foi contada a mim, pelo meu pai e pelo meu avô. Um relato muito antigo de conhecidos e vizinhos. É algo que já vou deixando bem claro para todos. Que não sei se foi real ou se era apenas parte do imaginário das pessoas. Pois naquele tempo os mais humildes, principalmente as pessoas que viviam na roça, assim como a minha família, acreditavam em tudo o que era dito. E às vezes, até aumentavam um pouco as histórias. Mas contava meu avô que foi algo real. Pois naquela noite de missa, ele mesmo viu o braço do padre sangrando. E só para complementar, e que depois não venham me atacar nos comentários. Eu sou católica apostólica romana. Estou aqui apenas contando uma história antiga dos meus avós. E que de nenhuma maneira quero denegrir ou falar mal da religião. Dito isso, vamos para o início do relato. O ano era 1953. Somos todos aqui de Pernambuco. Meus avós já tinham três filhos. E moravam em uma pequena casa próximo de um pequeno povoado. Não tão perto quanto posso imaginar. Contava meu avô que eram duas léguas para se chegar até lá. E que demorava tanto para ir, como também para chegar. Seu transporte era normalmente às pernas. Ou se não a carroça do seu pai. Que tinha um jumento que servia para tudo. Já que eles viviam com o que podiam encontrar ali na roça. Plantavam milho, feijão e tudo que a terra desse eles estavam plantando. O divertimento era tomar banho no único açude que tinha por perto. Ou se não ir para os forrós. Que algumas pessoas dali faziam. O que era algo bem comum e que todo fim de semana tinha. Contava minha avó que não ia para esses forrós. Sua vida era de oração e consagração. Todo sábado ou domingo, era sagrado ela ia à missa. No pequeno povoado que tinha ali próximo da localidade. O padre, que aqui chamarei de Leonardo, para não denegrir seu nome e memória. Já que em vida disseram que ele tinha sido uma boa pessoa. E feito muitas coisas boas para as pessoas que residiam ali naquele pequeno povoado. Assim como também para meus avós. O padre Leonardo tinha o costume de sempre visitar a casa de fiéis. Costumava ficar na prosa com alguns moradores além da região. E assim como todo padre da localidade. Ele teria que ficar ali por mais ou menos uns oito anos. Porém, não demorou muito para coisas estranhas começarem a acontecer na localidade. Sendo que tudo se deu início quando o padre chegou na cidade. Não de imediato, claro. Porém, tudo começou na época de quaresma. Algumas pessoas passaram a ver um demônio. Assim como eles mesmo contavam. Esse demônio tinha afeições humanas. Mas também tinha afeições de porco. Além de ter na cabeça o que pareciam ser dois chifres. Já que orelhas não podiam ser. Pois essas eram tão grandes. Que ficavam batendo abaixo do seu pescoço. Descrevendo assim até já sabemos e possamos ter ideia. De como aquilo era um ser muito bizarro. Essa criatura estaria rondando pelas regiões. Destruindo cercas e comendo as criações. Bodes, ovelhas, galinhas. E às vezes, nem as vacas eram poupadas. Porém, os ataques não eram diários. A criatura sempre atacava na noite que a lua subia no céu. Ou logo após ter se passado pelo período. E quando atacava, a criatura deixava um rastro de destruição por todo lado. Muitos foram os prejuízos ali dos moradores. Tanto que chegaram a se armar para pegar a tal criatura. Porém, por mais que tentassem, nunca conseguiam. O bicho era astuto e muito rápido. Uma hora estava aqui e em outra não estava mais. Sem contar que o C era mais alto que um homem. O meu avô, assim como outros moradores da localidade. Foram pedir ao padre para expulsar o demônio que atacava as criações. E alguns que viram a resposta do padre, se surpreenderam. Pois ele parecia já saber de todos aqueles ataques. E de fato, sabia mesmo. O padre Leonardo chegou aí em algumas fazendas e sítios. Penseu, rezou e pediu para que as pessoas não ficassem fora de hora na rua. Dizia ele que aquele demônio era forte demais. E que poderia ser que ele tentasse atacar alguém. Isso só fez com que as pessoas ficassem mais assustadas. Ora, foi um padre que falou isso. Se ele não tinha autoridade para espantar aquela coisa, quem teria? Bom, por muitos meses a criatura atacou e devorou muitos animais. Porém, foi com o tempo que eles descobriram quem que virava bicho. E descobriram que no fim, a coisa era o próprio padre. Em uma noite cansado de tantos ataques, e depois de perder quase metade das suas criações, um certo homem da região disse ter atirado, brigado e cortado aquela criatura. Ele disse que o bicho estava devorando uma de suas galinhas. Ele na espreita veio por detrás do bicho, e meteu-lhe chumbo. A coisa avançou sobre ele, mas o homem já estava preparado. E num golpe certeiro, acertou o braço e o pescoço do bicho. Dizia o homem que a criatura deu dois passos para trás, e parecia implorar por misericórdia. E quase falou. Mas isso era só para ele baixar a guarda. Pois quando o homem menos esperava, o bicho se pôs de quatro, recorreu na sua direção contrária. Esse homem disse que agora era só esperar para ver quem iria aparecer com os braços, ou com o pescoço ferido. Pois a faca estava embebida em água benta, e que mesmo voltando a ser gente, os cortes ainda seriam visíveis. Agora era só questão de tempo, para descobrirem quem que era a criatura. Só que não surgiu nenhum suspeito. Ninguém da região apareceu com os braços cortados. Ninguém viu alguém sangrando, ou procurando por ajuda. Então, quem era o lobisomem? Bom, mas tinha uma pessoa que apareceu doente. E essa pessoa era o padre. Estava tão doente, que não celebrou cinco dias de missa. Daí já veio a desconfiança de todos. Será que o bicho era o padre? Pensavam os moradores. Mas não podia ser. Até ficaram pensando no pecado que estavam cometendo, ao vincular o padre àquela horrenda criatura. Mas acabou que no fim todos ficaram sabendo. Quem que virava o bicho. Era um domingo de missa. E o avô tinha ido com minha avó. Já que ele, diferente dela, ia à missa uma vez por mês. E como era começo de mês, lá estava ele indo com ela para a missa. Sentaram-se no primeiro banco. A poucos metros da onde o padre celebrava a missa. E viram quando ele veio lentamente para celebrar a sua última missa naquela igreja. O padre parecia bem debilitado. Cansado e até assustado. Devido a feição do seu rosto. A missa começou e tudo ocorreu como de sempre. Primeira leitura. Segunda. Salmo. E enfim chegou a hora do evangelho. Eu fui aí que todos viram. Quando o padre levantou a bíblia acima da sua cabeça, notaram a mancha de sangue. Alguns perceberam, mas outros não. Os meus avós, como estavam no primeiro banco, notaram. Mas ninguém falou nada. A missa seguiu como de sempre. E depois acabou. E de lá todos estavam assustados. E alguns até enraivecidos. Pois o tempo todo era o padre. Alguns acreditaram nisso. Mas outros não. Porém depois de muito dizer e não dizer do povo. As conversas acabaram chegando no ouvido do padre. E foi aí que algo mais macabra aconteceu. Ele até poderia vir a público. Para poder falar sobre essas suspeitas. Mas o padre em uma manhã foi embora. E com pouco mais de um mês. Outro padre assumiu no seu lugar. O que foi estranho para muitas pessoas. Mas ainda assim achavam que ele estava com medo de ser linchado. Ou se atacado por alguém ali da região. Mas logo essa possibilidade caiu por terra. É que os ataques da estranha criatura. Cessaram de uma vez. Logo depois que o padre foi embora. O que era certeza para muitos. De quem que virava tal criatura. E devorava os animais. Era o padre Leonardo. Então Sam. Eu não quero revelar meu nome nesse relato. E nem o nome da cidade em que isso aconteceu. Porém por ser um caos muito antigo. Sei que muitos nem vão se lembrar. Eu mesma só ouvi uma única vez. E todos que presenciaram a ferocidade daquele ser. Já se for há muito tempo. E talvez. Até o próprio padre. E repetindo para todos. Não venham aqui para atacar nenhuma religião. Apenas para contar um caos antigo dos meus avós. O caos do padre que virava bicho. Boa noite. Olá Sam. Meu nome é Gabriel Freitas. Sou da cidade de Pederneiras que fica em São Paulo. Não tem necessidade de me deixar no anonimato. Porque meu apelido aqui é lobisomem. Pois já vi três vezes essa criatura. E por conta disso sou meio que taxado como louco. Ou acham que estou mentindo quando digo que vi. Irei te contar agora a minha experiência. A primeira vez aconteceu há cerca de quatro anos atrás. Em 2019. Quando trabalhava na empresa Pedertractor. Nessa época. Eu morava e me encontrava até hoje em Santelmo. Um pequeno distrito de Pederneiras. A primeira vez que vi um lobisomem foi quando estava dando um rolé em Pederneiras. Em uma festa social. Nessa noite não coloquei uma gota de álcool na boca. Até porque meu pai não gosta que pegue a estrada quando bebo. Vinha voltando para casa depois da festa por volta de uma da madrugada. Estava em período de safra de cana. Entrando no trevo para ir para Gua Limpa. É como chamamos Santelmo. Um pouco mais à frente. Ouvia um ACDC no carro. Um rock bonk gostou muito. E vinha a cerca de uns cem quilômetros por hora. Foi quando avistei mais à frente. O que pensei ser um casal de onça. Que estava em cima de um barranco. Aqui tem as duas mãos de pista. E depois o barranco para cima. Sem nenhum acostamento. Bem. Os olhos do que eu achava ser uma onça. Brilhavam bastante. Brilhavam amarelos no chão que nem farol. Se você colocasse um farolete pequeno ao lado. Seria exatamente a mesma coisa. E não. Eu não estou exagerando. No momento eu estava totalmente calmo ouvindo meu rock. Um ACDC para ser mais específico. Quando olhei no exato momento pensei. Isso é um casal de onça. Mas as duas criaturas se levantaram. E ficaram maior que meu carro. E isso foi uns 10 metros na minha frente. Antes de passar por eles. Chuto que cada uma das criaturas. Tinha em torno de 2 metros de altura ou mais. Foi aí que percebi que se tratava de dois lobisomens. Foi tudo muito rápido. As criaturas levantaram. Viraram a cabeça para o meu lado. E antes de passar por eles. Se jogaram para dentro da cana que estava alta. A cana se mexia de um jeito que parecia papel. Foi tenebroso ver aquela cana se mexendo. Essa hora meu coração foi a milhão. Pisei fundo para chegar o mais rápido possível em casa. E pensando estar sendo seguido o caminhão todo. Quando cheguei estavam todos dormindo. Menos meu irmão. Contei para ele mas ele não acreditou. A segunda vez que vi o lobisomem foi quando o torno do meu trabalho tinha mudado. Pois sou metalógico. E os horários teriam que ser de 12 por 36. Entrava às 5 da madrugada. E saía às 17. Mas para isso eu tinha que sair bem antes de casa. Especificamente às 4 da madrugada. Para poder dar tempo de chegar no trampo. Lembro que nesse dia estava muito calor. Coloquei apenas uma blusa e peguei minha moto. Então saí. Aqui existe uma curva que se chama Curva do Panorama. Onde tem um buraco nessa curva feito pela chuva. E um pouco mais à frente dela. Foi onde vi os dois lobisomens no primeiro relato. Bem. Um pouco atrás dessa curva tem um sítio. Que fica lá embaixo. Onde na porteira tem uma árvore enorme na frente. Antes de chegar na bendita árvore. Estava uma neblina que suabeça. E aquele calor de matar cachorro no grito. Estava indo de boa. Pois a minha moto é uma FAN 125. Não passa dos 100 quilômetros por hora. Foi quando passou um caminhão de cana por mim. E me deu sinal de seta. Retornei com o farol da moto. E quando passei embaixo da árvore. Tinha um cachorro preto sentado me olhando. Escrevo isso com lágrima nos olhos. E um arrepio na coluna. Que parece que aconteceu agora há pouco. A sensação permanece comigo. Mesmo depois de tanto tempo ter se passado. Mas diferente dos outros. Não tinha visto o rosto. Pois parecia que a cabeça estava abaixada. Aquilo sentado batia no meu ombro sem dúvidas. Isso que tem um 1,92 de altura. Quando passei e olhei, ele estava sentado. Na hora, minha alma saiu do corpo com um susto. Quando olhei para frente e olhei de volta no local. Ele estava correndo do meu lado. Bem ao lado da minha moto. Eu tenho que confessar que quando vi aquilo se movendo. Fiquei com uma esmeda ainda. Parecia um galope com um pulo. Jogando a perna na frente do cotovelo. E com as mãos para trás. É meio confuso de se explicar. Os pelos daquele bicho era mais preto do que a escuridão. Parecia um cabelo longo de mulher. Muito liso e preto. Uma coisa muito bonita. Mesma coisa de você pegar um cabelo liso e preto. E colocá-lo ao vento. E a criatura sempre com a cabeça abaixada. Quando ele chegou do lado. A primeira coisa que fiz foi abaixar a minha cabeça. E pedir misericórdia a Jesus. E como num passe de mágica. Aquilo parece que até evaporou. E correu para o canavial. Eu sinceramente não tive coragem de olhar nem no retrovisor. Só podia agradecer a Deus por ter me dado aquele livramento. Ao qual até hoje sou muito agradecido. Eu não sei o que teria acontecido se a minha moto tivesse falhado. Ou se estivesse a pé sozinho com aquele bicho. Me dá arrepios na espina a alma até hoje em pensar nesse fato. Fiquei meio com o trauma de passar no lugar. Porque tinha que pagar pensão. E não podia faltar no serviço. Foi uma época terrível me causando até crises de ansiedade. Nesse dia quando cheguei do serviço. Estava pálido de medo. Cheguei no meu pai que também trabalha lá como guarda. E disse a ele o que tinha ocorrido. Ele fez uma cara meio estranha. E me disse que era apenas um tamanduá. Mas eu sei bem o que vi e o que era aquilo. Me pergunto se o motorista que deu a seta para mim também viu a mesma criatura. E se estava me avisando para não dar de frente com aquele bicho. Não desejo isso nem para a pior pessoa do mundo. Uma experiência terrível. A terceira vez aconteceu com eu e meus amigos. Eu, Emer e Lawan. Estávamos em uma festa junina que a turma daqui fez do lado de casa. Quando saímos para pegar bebida. Ficamos na frente da casa do Emer. Esperando ele pegar as coisas. Então Lawan brincando deu um uivo para cima. Era lá pelas onze horas da noite. Aquela lua torando no céu. Quando ele fez isso por brincadeira para zombar. Porque eu já tinha contado os fatos acontecidos comigo para eles. Bom. Perto da primeira torre de Santelmo que fica saindo da cidade. A gente ouviu um berro de um bicho que não era humano. E só de lembrar fico todo arrepiado. Era uma mistura de boi, cachorro e gente gritando. Tente imaginar um novilho berrando alto. Um cachorro ivando. E uma pessoa gritando ao mesmo tempo. Era esse o som. Quando ouvimos aquilo. O Lawan olhou para mim. E ficou muito sério. E eu sabia do que se tratava. E ele também. Foi quando o Emer chegou e disse. Que coisa é essa que tá gritando lá em cima. Então achamos melhor voltar para dentro. Olhei para eles. E brincando falei assim. Vai lá em cima dá uma olhada. Vocês não acreditam mesmo? Na hora eles pularam fora. E falaram assim. Sai fora. Deixa quieto isso daí. Dei até a ideia dele chamarem mais gente. Para ir até lá. Só que descartaram na mesma hora essa ideia. Quando voltamos tinha por volta de umas 15 pessoas por lá. E algumas ouviram também. Mas ninguém foi doido de ir lá para conferir. Aqui nessa cidade tenho mais o relato do meu irmão. Do meu primo. E do meu colega de trabalho. Que já viram e que irei te enviar. Inclusive do meu primo. Eu tinha um áudio que ele mandou na hora apavorado. Mas apaguei a conversa do grupo infelizmente. Essas foram as minhas três experiências com essa besta. Espero que gostem mas que nunca duvidem. E lembrem-se sempre de pedir a ajuda de Jesus Cristo. Porque se eu estou vivo até hoje. É por causa dele. Amém. E fiquem com Deus. Obrigado a todos e a vocês, Sam. Por contar o meu relato. Boa noite. Olá, me chamo Lucas. Mora em Juazeiro do Norte. Uma cidade do Ceará. Gostaria de contar um caso que aconteceu com minha avó Maria. E com a sua irmã. Ela sempre nos contava sobre esse ocorrido. Que foi muito assustador. E embora elas não tenham sido atacadas por aquele bicho. Toda a situação foi muito tensa. Agora contarei a vocês da mesma forma que ouvia da minha avó. O que irei contar vocês podem até não acreditar. Mas minha irmã está aí de prova. Para vocês confirmarem a veracidade dessa história. Pois no dia em que tudo aconteceu, ela estava comigo. E demos muita sorte naquela noite. Pois o bicho que apareceu para a gente. Não quis nos atacar. Tudo começou quando eu tinha apenas 17 anos. A gente morava numa casa de taipa. Meus pais, minha irmã e eu. Era um lugar bem isolado de tudo. Água encanada e iluminação. A gente nem sabia o que era. Pois era tudo bem precário mesmo. A luz era de lamparina. E a água era de uma nascente. Mas mesmo com tudo difícil, nossa vida era muito boa. Embora no período de seca do sertão, vivêssemos épocas terríveis. Nada plantava e tudo secava. E tínhamos que nos virar para poder colocar comida na mesa. E todo ano era assim. De junho até dezembro, vivíamos meses na seca. Pois as chuvas só voltavam a cair em janeiro. E seguiam até maio. E foi justamente num desses períodos de seca que eu e minha irmã tivemos uma ideia que por muito tempo nos ajudou. Mas que em uma certa vez, passamos pela pior experiência de nossas vidas. Perto da nossa casa tinham vários coqueiros. E dali que saiu a minha ideia junto com a minha irmã de pegar o coco seco e fazer cocada para vender. Eu, com 17 anos e muito franzina, subia todo santo dia nos coqueiros para pegar coco e fazer as cocadas. E quem nos ensinou tudo foi nossa mãe. Não era difícil, mas era demorado. E quando terminado, ficava muito gostoso. Primeiro vendemos para parentes, que adoraram a nossa ideia. Mas vendíamos muito pouco. Daí tivemos mais outra ideia. Que foi vender numa cidade que tinha perto da nossa casa. Pois lá tinha mais gente. E daria um lucro muito maior. No início, nosso pai ia vender com a gente. Sempre íamos até a beira da estrada para pegar um pau de arara. Um caminhão que tinha a parte de trás modificada, para poder se parecer com um ônibus. Mas sem paredes e com um teto improvisado. Era bem comum esse tipo de veículo na época. Pois ônibus era muito caro. Pois bem. Íamos sempre às quatro da tarde onde o fluxo de gente era maior. E ficávamos na cidade até umas seis da noite. Mas às vezes, vendíamos tudo muito rápido. E antes das seis, a gente já retornava para casa. E nosso pai nos acompanhou por cerca de dois meses. Até que um dia ele decidiu deixar eu e minha irmã faziam o trajeto sozinhos. O que não era nada complicado. E ficamos naquela labuta sem nenhuma dificuldade. Mas um dia, tudo deu errado. Primeiro foi que atrasamos na hora de fazer a cocada. Pois não lembro ao certo o que nos atrasou naquela tarde. Mas quatro e meia embrulhamos tudo com papel e colocamos nas bandejas. E fomos até a BR, para poder esperar o pau de arara. Que também atrasou. E só por volta das cinco da tarde que chegamos na cidade vizinha. E assim que chegamos lá, não deixamos de notar uma atração que nos deixou perplexas. Tinha um parque na cidade. Mas não esquecemos do nosso ofício. E ficamos vendendo cocadas até às seis da tarde. E assim como nosso pai tinha nos dito, a essa hora fomos até o ponto do pau de arara. De lá dava para ver a roda gigante que estava bastante brilhante. E como eu e nem a minha irmã nunca tínhamos visto nada daquilo, logo nos chamou a atenção. E quase que hipnotizadas, a gente foi andando só para dar uma olhada. E foi tudo mágico para a gente. As luzes, os brinquedos, tudo aquilo era novo. E ficamos só olhando os outros brincar. Pois embora tivéssemos dinheiro, não podíamos gastar. Já que ali era do nosso sustento. Por isso ficamos apenas olhando. E só fomos dar conta das horas quando o homem falou assim. Que já estava perto do parque fechar. E já era nove horas da noite. Em desespero, corremos para o ponto do pau de arara. E aquelas horas não iriam mais passar. Então tomamos a iniciativa de retornar para casa andando. E fomos pela BR. Pois nossa casa ficava a umas meia hora de caminhada. E para cortar caminho, decidimos entrar na estradinha de terra que passava por dentro de algumas fazendas. Fomos andando preocupadas. E só pensando na bronca que nossos pais iriam nos dar. Assim que a gente chegasse em casa. Seguíamos rápido por aquela estrada escura. Foi quando ouvimos ao longe um grito muito estranho. Mas que logo interpretamos. Pois parecia muito o cor de um porco quando está sendo abatido. Só que aquele grito estava muito estranho. Não pelo horário. Mas com a intensidade e a altura do berro. Pois parecia que tinham vários porcos gritando. Além do mais, iam ficando cada vez mais altos. E cada vez mais aqueles barulhos se aproximavam da gente. A minha irmã e eu começamos a ficar com medo. E decidimos entrar no meio do mato seco. Para esperar que aquilo passasse. A minha irmã se deitou no chão com medo de ser vista. Mas fiquei de cócoras. Pois queria ver quem estava berrando daquele jeito. E mesmo com medo achava que era um porco. Em pouco tempo os gritos foram ficando fortes. E bem mais próximos de nós. Foi quando vi de longe uma coisa se aproximando. Não deu pra ver direito o que era. Mas dava pra perceber que vinha algo. Pois além de escutar aquilo berrando. Dava pra sentir as pisadas dele no chão. E foi tudo muito rápido. Aquele bicho nem parou perto da gente. E só continuou correndo pela estrada feito louco. E berrando muito alto. Fiquei em choque com tudo o que aconteceu. Estava paralisada de medo. E minha irmã pedia pra gente correr. Mas não conseguia me mover. E só quando não ouvi mais aqueles gritos que consegui ficar em pé. E só então que nós corremos pra nossa casa. Depois de correr um bocado avistamos uma luz de longe que era da nossa casa. E na frente dela estava meu pai e nossa mãe. Assim que nosso pai nos viu ele nos deu a pisa com a cinturão. E nem perguntou por que de termos demorado tanto. apesar de ter doído nos sentíamos aliviadas. Pois o medo que estávamos daquela criatura era muito maior do que a coça do nosso pai. Só no outro dia que contamos o que aconteceu. Do nosso atraso e da coisa que vimos correndo e berrando. A minha mãe foi quem nos contou primeiro. Que disse que aquilo que nós vimos era um lobisomem. E que ele não nos atacou porque tinha que ir até sete encruzilhadas. Eu nunca soube por que disso. Mas foi isso que ela me contou. E meu pai apesar de ter dado uma coça na gente também falou do lobisomem que ele atacava só quando queria. Por um bom tempo ficamos sem vender as nossas cocadas. Pelo medo e por nosso pai ter nos proibido. Mas semanas depois voltamos a vendê-las. E mesmo que tivesse dois parques na cidade a gente não perdia atenção por nada. Pois o medo de nos encontrar com um lobisomem foi grande demais. Minha avó sempre me contava essa história. E a sua irmã sempre confirmava. E até no seu último ano de vida ela falou sobre esse bicho. Que tivesse muito cuidado com a noite. Pois ela traz coisas muito assustadoras. E só quem já viu um lobisomem sabe como esse bicho é feio. E o trauma que ele traz fica pra sempre em nossas vidas. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixe o like pra fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo pra que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso vocês não só estarão ajudando o canal mas também a mim. E se fez isso muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.